Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E nessa vídeo aula de hoje é apenas um vídeo resposta, certo? Que eu dou a Vitória, tá? Que ela pediu aqui no meu canal. Como eu boto essa caixa de pedidos, aí ela pode estar pedindo vídeos aqui, certo? Qualquer uma pessoa pode. Então é isso que eu vou estar ensinando pra vocês, certo? Bom, primeiramente vocês vão entrar no seu canal do YouTube. Vou vir aqui em módulos e marcar essa opção aqui, ó. Moderador. Vem aqui em salvar, certo? Depois você vem aqui em editar e vai editar o nome da sua box, sim de pedidos e a descrição, certo? Aí vocês vão clicar aqui em salvar alterações. Depois disso, sua box estará aqui, certo? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Visitem o meu canal se vocês quiserem, certo? Espero que gostem e também visitem a comunidade Mundo Virtual, certo? Que a comunidade está crescendo a cada dia mais. Espero a participação de todos. Valeu, galera, e até a próxima videoaula.